Quer saber como se destacar nessa onda do varejo Omnichannel e orquestrar a comunicação entre marca, vendedor e cliente? Nesta palestra você vai descobrir como fazer isso usando uma plataforma de CRM como meio, integrada com múltiplas tecnologias como marketing clouds, mídia e WhatsApp. Para falar sobre o varejo Omnichannel, como orquestrar a comunicação entre marca, vendedor e cliente, nós convidamos ele que atua nos oito últimos anos no mercado de tecnologia para varejo. O Anderson é graduado em marketing com especialização em gestão de negócios pela Unicinus e atualmente é gerente de vendas do Otto, ajudando a marca do varejo brasileiro e internacional a elevarem a sua atuação de CRM ao concluírem o vendedor no processo de transformação digital. Anderson Tomaz... Ixi, esse sobrenome eu não sei se eu vou acertar o Anderson. Anderson Tomazensky, ele é gerente de vendas do Otto, seja muito bem-vindo e eu espero ter acertado seu sobrenome. Mais ou menos. Mais ou menos. Anderson Tomazensky, é um prazer estar com vocês hoje, mesmo que virtualmente, mas contando um pouco do que a gente está fazendo aí para o varejo Omnichannel. A palavra está contigo, Anderson, boa palestra. Obrigado. Bom, gente, a gente vive em um mundo super conectado como consumidores, né? E o consumidor hoje ele passou a ter acesso a todas as informações na palma da mão. Isso transformou a jornada de compra em algo ainda mais complexo. Sendo algo mais complexo, também os custos cresceram. E no último ano a gente vem vendo que o custo de aquisição de clientes, ele só cresce. O custo do nosso aluguel da loja física, o custo de plataformas, o custo de mídia, isso só tende a crescer. E para que o varejo Omnichannel seja mais eficiente, ele precisa utilizar melhor dos canais para interagir com cada um dos clientes no dia a dia. E esse é um desafio enorme que o varejo Omnichannel tem. Que é colocar o cliente no centro do negócio, uma vez que existem múltiplas plataformas que impactam o nosso cliente no dia a dia. Então para os gestores de marketing, para os gestores de CRM que querem ter uma visão 360 graus do cliente, eu tenho múltiplas plataformas como o e-commerce, a minha plataforma de loja física, a minha marketing cloud, os meus vendedores em loja. Isso traz um desafio super complexo de como ter uma visão integrada de tudo isso. E com a pandemia, as marcas precisaram colocar o cliente no centro do negócio. Mas o que a gente viu na prática, muitos varejistas trazendo mais atrito para a jornada de compra do que fluidez. E quando eu olho para os números, quando eu olho para as pesquisas que foram feitas nesse último ano, a gente percebe que o cliente hoje está muito mais disposto a gastar dinheiro com as marcas que entregam uma boa experiência de compra para esse cliente. Só que esse mesmo consumidor, tendo uma experiência negativa, mudaria para um concorrente de você. Então quando a gente fala da experiência do cliente, a gente está se referindo a todo o processo de compra. A gente teve nesses últimos dois dias diversos palestrantes falando sobre diversos temas que envolvem a experiência de compra do cliente. Mas quando a gente olha nessa corrida de omnicanalidade que o varejo vem tendo nesses últimos dez anos, a gente vê que a comunicação ainda foi deixada de lado por muitos varejistas. Enquanto a logística, os canais de atendimento, os canais de venda foram cuidados nesse processo de omnicanalidade. E o WhatsApp, o vendedor percebendo isso, percebendo também valor em falar com o cliente, começou a usar o WhatsApp para falar com o cliente no dia a dia. E o cliente, ele já entende que o WhatsApp faz parte da sua jornada de compra. As pesquisas mostram isso. O Facebook fez uma pesquisa com a Accenture que mostrou que 83% dos brasileiros utilizam o WhatsApp em alguma parte da sua jornada de compras. Só que não adianta nada a gente levar dados para a mão do vendedor, para que ele fale com o nosso cliente de uma forma desorganizada e sem estar orquestrado com os outros canais de relacionamento que a marca e o corporativo possuem com o consumidor. No final do dia, a gente está só trazendo mais atrito para aquele cliente que recebe uma comunicação do vendedor com uma promoção, recebe um e-mail da Marketing Cloud, oferecendo um outro produto com outro valor. E isso transforma a jornada do cliente mais complexa e não traz a fluidez que a gente precisa para isso. Mas como, então, a gente vai criar uma experiência focada no cliente que orquestra esses diferentes canais? Eu separei aqui para vocês hoje três passos práticos para vocês colocarem nos negócios de vocês a partir de hoje, para que vocês consigam chegar num nível de orquestração entre todos os canais que envolvem o relacionamento com o cliente. E o primeiro passo é a gente identificar ao máximo o nosso cliente na loja física. Isso sempre foi o mais difícil para o varejo. Nos últimos anos, essa barreira vem sendo derrubada ao longo do tempo com o avanço da tecnologia, porque o consumidor já entende que entregar dados para o vendedor lá na loja, no cadastro, é importante para que ele receba ofertas personalizadas, para que ele receba incentivos. Mas a gente precisa também incluir aquela ponta que representa muitas vezes 90% do resultado do varejo, que é a loja física, que é o vendedor. Então a gente precisa dar ciência para o vendedor do papel dele na estratégia de comunicação com o cliente. O vendedor, ao identificar mais o cliente na loja física, pode então receber informações para voltar a falar com esse cliente e vender mais. E a gente cria mecanismos de engajamento que vocês podem utilizar dentro das lojas para aumentar a taxa de pedidos identificados. Uma vez que você tem um pedido identificado, você tem os dados do consumidor e pode pensar em estratégias mais eficientes de relacionamento, sem depender da mídia para voltar a vender para esse cliente. Então você pode chegar hoje à tarde nas lojas e começar definindo guardiões no cadastro da loja ou da regional. Você pode utilizar programas de recompensa para a equipe fazer os cadastros. Então você pode criar uma gamificação dentro da loja para que o vendedor também perceba valor e identificar cada um dos clientes que está dentro da loja. Mas a gente precisa também, com a LGPD, dar ciência para o nosso cliente do porquê que a gente está pedindo o dado dele dentro da loja. E alguns mecanismos para que vocês aumentem essas taxas, tanto no curto prazo, fazendo um incentivo econômico para esse cliente se cadastrar, ou seja, oferecendo um desconto na primeira compra caso ele se identifique no ponto de venda físico, e também no longo prazo, criando motivos, âncoras, para manter esse cliente engajado ao longo do tempo. Uma vez que eu tenho o dado dele, eu posso tratar ele de forma personalizada, posso mandar uma oferta personalizada, posso convidar ele a consumir um conteúdo exclusivo que a minha marca criou para esse perfil de cliente. Só que depois que eu faço todo esse processo de identificação do consumidor em loja física, unindo com os dados que eu tenho identificado do consumidor no online, eu preciso ter uma visão completa de dados, mas também dar sentido para esse dado me tornando uma empresa data-driven marketing. E aqui na tela, eu peguei um exemplo de uma arquitetura de comunicação no canal que os nossos clientes utilizam. Então, na direita, vocês vão ver que existem várias fontes de dados. Eu tenho o ponto de venda físico, eu tenho o e-commerce, eu tenho a plataforma de saque, e muitas vezes o varejista já faz análises e consolida esses dados para analisar de uma certa profundidade essas informações. O que a gente faz é trazer tecnologia para o time de CRM, para que o time de marketing possa analisar agora esse indivíduo com profundidade. Então, eu consigo ver quem são os meus clientes VIPs, quem são os meus clientes que compram da minha marca com uma certa recorrência, frequência e valor, e fazer análises profundas em cada um desses clientes para que depois eu possa ativar esse consumidor de uma forma orquestrada nos múltiplos canais que eu possuo. Então, uma vez que eu entendo o consumidor, eu posso agora entender que o Anderson é um cliente que compra mais pelo WhatsApp e usar o meu vendedor lá na ponta para falar através desse canal com ele. Ou, identificando que esse cliente interage mais com as minhas campanhas de e-mail orquestradas na Marketing Cloud, eu posso levar essa audiência pronta para ser ativada nesse canal. E um dos custos maiores do varejo é justamente a visão de mídia. Ou seja, você tem um grande investimento de mídia para atrair pessoas. Agora, eu posso ser mais eficiente na mídia, impactando o consumidor. Então, entender quem são os meus consumidores, quem são os clientes mais valiosos, como eles se desenvolvem com a marca, é fundamental. A partir do momento que eu tenho uma visão de dados, eu consigo identificar cada consumidor e o seu perfil, eu posso identificar que, por exemplo, um cliente que comprou pela primeira vez na minha marca, eu tenho o objetivo e o papel de transformar ele num cliente VIP. E daí eu vou identificar cada um dos comportamentos desse consumidor, unindo o online e o offline, para tornar o meu time de marketing apto a usar esse dado. Então, se eu sei que o meu cliente VIP, o segmento VIP, ele compra normalmente através do canal e-mail, por que eu vou impactar ele simplesmente com mídia no Instagram, com mídia no Facebook, e aumentar o meu custo de venda? Eu posso ser mais eficiente. E ser mais eficiente no final do dia gera mais lucro para a companhia como um todo. A partir disso, eu posso ter uma visão profunda sobre quem é o meu consumidor em específico. Então, neste caso, a Marina, que é uma cliente super VIP da marca, que tem um ticket médio de R$ 2 mil, a última visita dela no site foi há três dias, e eu sei que o vendedor de preferência dela é o Roger, e ela compra mais através do canal WhatsApp, então, neste momento, eu posso sim usar o Roger, o meu vendedor que está lá na ponta, e incluir ele na minha estratégia de comunicação, para que ele converse com a Marina de forma contextualizada e traga ela para comprar algum produto da marca. Então, a terceira dica é a gente incluir o nosso vendedor na estratégia de comunicação com o cliente. Nos últimos anos, a gente viu um investimento enorme no digital, muito por causa do avanço da digitalização, e especialmente também na pandemia com as lojas fechadas. Então, enquanto o digital tem todo um investimento em plataformas, serviços, mídia, para atrair o cliente, o vendedor, muitas vezes, ele tem só a força de vontade, e ele mesmo, querendo vender mais, utiliza o WhatsApp para falar com cada um dos clientes que compra na loja normalmente. Só que se eu olho para o prisma do cliente, se eu entregar a mesma condição de produto, tanto no online, quanto na loja física, as pesquisas mostram que esse consumidor vai preferir a loja física, porque a loja física é onde acontece muitas vezes o varejo. É onde o vendedor está lá e pode humanizar o atendimento e fazer com que um cliente que iria comprar R$100 da marca, venha comprar R$1.000 da marca, simplesmente por ter um bom atendimento dentro da loja. Então, muitas vezes, o varejista, ele olha para a jornada do consumidor, separando o digital da loja física, do offline. E a gente vê que o vendedor não faz parte da jornada. Então, quando você tem todo um investimento acontecendo no digital, nas mídias, na marketing cloud, disparando e-mail, disparando SMS, na plataforma de e-commerce, o vendedor tem uma janela de oportunidade muito pequena, que é quando o cliente entra na loja, vê produtos, compra o produto e vai embora. O nosso objetivo aqui no Oto é expandir o papel de atuação desse vendedor. É fazer com que o vendedor, que representa muitas vezes 90% do resultado do varejo, ele esteja a par do que está acontecendo com a vida desse cliente também no digital. Então, a gente passa a dar sentido aos dados que estão acontecendo no digital, levando esse tipo de informação para a palma da mão do vendedor e orquestrando com os outros canais de relacionamento. Então, o vendedor, ele passa a saber qual e-mail o cliente recebeu, onde que ele foi impactado, qual produto ele navegou dentro do e-commerce. E quando ele vai para o WhatsApp para falar com esse consumidor, ele já vai de uma forma muito mais assertiva e personalizada, tratando esse cliente de uma forma única. Que é isso que o consumidor quer no final do dia, ser tratado de forma única. Uma das estratégias que a gente faz com os nossos clientes de varejo omnicanal é justamente aproveitar todo o investimento que acontece no digital, levando gente para dentro do e-commerce, aproveitar isso também na loja física. Se a gente olha para o resultado do varejo, a gente sabe que o e-commerce tem uma taxa média de conversão de só 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas que acessam o meu e-commerce, apenas duas vão finalizar a compra. O que a gente faz, a gente aproveita todo esse fluxo de pessoas que você gastou com o Google, com o Facebook, com o Instagram, para levar para dentro do teu e-commerce, a gente empodera o vendedor que está lá na ponta, muitas vezes ocioso, um dia chuvoso, como está aqui em Porto Alegre, para que ele fale com o cliente de forma contextualizada, sabendo, por exemplo, que o Robson navegou por três camisetas no e-commerce, botou no produto no carrinho e abandonou. Dessa forma, quando o vendedor entra em contato, ele se mostra disposto a ajudar o cliente, ele se mostra disposto a facilitar a vida do Robson e de fato entregar uma boa experiência. Isso vem aumentando a taxa de conversão. Quando a gente olha para os resultados que isso vem gerando para os negócios dos nossos clientes, a gente já percebe um aumento no ticket médio de mais de 13%. Então, o vendedor que está lá na ponta, com os dados integrados, o que acontece no online, no offline, em todos os canais de comunicação, consegue agora atender melhor o meu cliente e fazer com que ele consuma mais produtos, consuma, aumente o seu ticket médio dentro da loja. E essa frequência, a gente analisando, também percebe um aumento. O consumidor que é impactado por essa jornada orquestrada, ou minicanal, seja pelo e-mail, SMS, o papel do vendedor, ele costuma ter uma frequência de compra maior. E o engajamento dele com a marca também é maior. Um caso prático que a gente vem fazendo é junto com o grupo Renner, que desde o começo da pandemia se preparou, organizou seus dados, tem uma visão data-driven marketing e hoje consegue orquestrar o papel dos vendedores também com as ações digitais da marca. Dessa forma, durante a pandemia, eles utilizaram mais de 1.500 vendedores para se relacionarem com o cliente de forma orquestrada. Isso num primeiro momento, mesmo com lojas fechadas, gerou um aumento na taxa de conversão e nas vendas dentro do e-commerce. E depois, com as lojas abertas, também trouxe o cliente a voltar a consumir nas lojas físicas. É um grande case, é uma grande referência. Eu vou deixar, inclusive, depois disponível para quem quiser as informações sobre esse case, porque é uma informação pública que está no site da Época Negócios, para que vocês vejam que o grupo Renner hoje já está se preparando para prever as roupas que a gente ainda vai comprar. Então, é um case bem bacana que vocês podem avaliar. O recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que as empresas que vão sobreviver são aquelas que conhecem os clientes mais do que os clientes conhecem eles mesmos. Então, gaste tempo tentando entender o seu cliente, identificando ele e criando uma visão, 360 graus dele, para analisar ele com profundidade, porque isso, no médio e longo prazo, vai ajudar vocês a serem mais eficientes nos custos de aquisição, reduzindo o custo e aumentando o lucro da companhia e também entregando uma experiência encantadora para o cliente que está lá na ponta, interagindo com o seu vendedor, interagindo com a sua marca. Muito obrigado, pessoal. Eu fico à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente vem fazendo no Varejo Omnicanal. Eu vou estar disponível no Salão de Negócios, junto com o time e eu deixo aqui também os meus contatos para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Que conteúdo mais rico que você trouxe para a gente. Muito obrigada. A gente espera que você volte sempre com conteúdos tão bons quanto esse. Muito obrigada pela participação e você que acompanhou o Anderson, não deixe de avaliar o conteúdo dele. Volte sempre. Obrigado, gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.